O legado daquele escudo é complicado. O mundo... está de cabeça para baixo. As pessoas precisam de proteção. Precisam de um símbolo. Qual é o nosso plano? Nenhum plano. Ótimo. O que está acontecendo nesse seu cérebro robótico? Não vai querer saber. Estou vendo ele trabalhando. Engrenagens. Estão dando defeito. Estão pegando fogo. Cara, eu te odeio. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL